Em cima de uma tumba que está abandonada Eu vi um par de espora de sangue toda manchada Em um pedaço de pedra, gravado a ponta de faca As primeiras letras grande fala no pião espora de prata Pião espora de prata, nunca teve amor na vida Seu riscado de espora era convite de briga Até que chegou o dia de enfrentar um menino Que conheceu a espora, eu assassino do pai querido O menino se armou com um chicote trançado Para enfrentar com coragem aquele pião malvado A mãe do pobre menino trancou-se dentro de casa Rezando ela ouvia que lá no terreiro o chicote estalava No relógio foi marcado, duelo de uma hora Só se ouvia o chicote, eriscado de espora Chamou querida mãezinha, o pião foi derrotado Este que matou meu pai, caiu no chão, retalhado generoso Perdeção Apenas